Com mais de 15 anos agregando valor no mercado da bovinocultura a pasto, a Matsuda Genética 5, muito conhecida como MG5 Vitória, também marca presença na fazenda Primavera. A MG5, ela por si tem uma característica de ter o seu perfilhamento muito bom, muito bom para manejo e ela tem a sementia tardiamente. E com isso ela mantém a proteína por mais tempo. Então ela vai sementear lá pelo mês de maio, abril, maio. Então com isso ela mantém mais proteína e mais matéria verde ainda para os animais. Em termos de matéria verde, ela produz bastante, um terço ou dois a mais do que a própria braquiária brisanta. A MG5 Vitória na nossa região é uma variedade muito bem adaptada. A digestibilidade também é muito boa, então é muito bem aceita aqui na nossa região. A MG5 Vitória, ela tem uma capacidade de rebrota muito grande. Então tem um suporte muito grande em relação às outras variedades. A MG5 Vitória, ela suporta mais gado, com um manejo adequado, às vezes consegue até dobrar a capacidade de lotação. É um material que suporta muito bem o frio e em partes até a umidade de solo também. Os clientes nos procuraram bastante interessados em uma variedade que suportasse uma alta taxa de lotação, um capim que se adaptasse a um solo, como a gente pode ver aqui, a um solo de característica arenosa, uma região de terras boas, mas de característica arenosa. E ele é um cliente de ponta aqui na região, um cliente que busca tecnologia, que busca novidade, que busca novos produtos. sempre será uma propriedade de empregar as novas variedades MG, os lançamentos, porque ele é muito aberto à tecnologia e para cliente assim a Matsuda realmente fecha com chave de ouro. Hoje em dia você tem um produto de qualidade para vender ou você não vai vender. Não se fala mais em preço, hoje em dia se fala em qualidade. E a Matsuda em qualidade é indiscutível. A gente está buscando agora com esse novo capim que a gente está usando ele já faz uns 4 anos mais ou menos. A gente está buscando para que tenha um rendimento melhor, a produção do capim venha mais rápido, volte mais rápido dele, porque quando a gente mexia com o outro capim, antigamente aqui era tudo braquearinha nessa fazenda. E a braquearinha sofre muito. E agora com esse novo capim que a gente está querendo fazer, como usando, é para, na verdade, acelerar um pouco mais o rendimento dele, pelo que ele volte mais rápido, porque a gente sofre muito agora com seca aqui na fazenda. Antes não tinha tanta seca, hoje tem. Então, é para melhorar esse tipo de resultado dele. O retorno dele é mais rápido para a gente. Aqui, depois que a gente conheceu com ela, ela aguentou muito mais gado. A gente tem um pasto agora que a gente consegue colocar bem mais número de vacas. E ela não sofre tanto igual sofriam os outros. O que a gente vê nela é o seguinte, na época da seca, ela não é uma capim que seca, que murcha, que cai. Ele sempre fica firme em cima. A ideia mesmo surgiu mesmo do Fernando, que ele veio para a gente, fez uma visita para a gente aqui na fazenda. E explicou para a gente, sabe, o capim. A gente ficou meio duvidoso na época, porque todo mundo, tudo que é novo, fica meio assustado. Só que ele veio, falou para a gente, explicou e a gente resolveu fazer. E as primeiras vezes que a gente plantou foi perfeito. Então, continuamos com ela. E vamos continuar agora sempre com ela. Música Música